A audiência de custódia durou pouco mais de meia hora. O homem, que estava preso desde segunda-feira, saiu da sala de audiência acompanhado de agentes da Polícia Federal. A Justiça entendeu que não havia motivos para mantê-lo preso. Ele é funcionário da empresa Dona do Ouro, apreendido pela PF em um avião monomotor, no aeroporto da capital. O homem estava junto com o piloto da aeronave, onde os policiais encontraram 111 quilos de ouro em barras, avaliadas em 18 milhões de reais. O piloto não foi preso porque, segundo a polícia, ele não sabia que a carga que transportava era ouro. O avião pertence a uma empresa de mineração com sede em Goiânia. Segundo o advogado da empresa, o ouro encontrado pela Polícia Federal tem nota e origem certa. O ouro estava de acordo com a Lei 7766, acompanhada da devida nota fiscal de transferência da filial Mato Grosso para Goiânia. A empresa é a empresa regular, autorizada a funcionar, tem licença de operação, tem licença ambiental, tem a concessão de lavro do DNPM. O ouro e também a aeronave que faziam o transporte continuam apreendidos. O advogado da empresa diz que já reuniu toda a documentação necessária e pretende nos próximos dias pedir a liberação da aeronave e também do metal precioso. A gente está apoiando a investigação e aquilo que a justiça e a Polícia Federal necessitar, a gente está à disposição para isso. A gente acredita que esse material, tudo isso vai ser esclarecido e o material vai ser liberado. Há três semanas, uma carga de 90 quilos de ouro também foi apreendida em Aragaças, aqui em Goiás. A gente está apoiando a uma carga de 90 quilos de ouro também foi apreendida em Aragaças.